Fala aí, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Broken Lines aqui no canal The Machine, mais que um prazer ter vocês comigo Galera, é o seguinte, esse jogo aqui, o Void trouxe ele, eu acho que ele foi o primeiro a trazer ele, tá? Um jogo bem interessante, eu ganhei aqui recentemente, na verdade esse vídeo aqui é patrocinado Os desenvolvedores entraram em contato comigo, pediram pra eu fazer um vídeo, me pagaram dinheiro por isso, por isso estou aqui Mas além disso, galera, o jogo é muito legal, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, se você se interessar pelo jogo, clica lá, adiciona a lista de favoritos, compra o jogo se você quiser, enfim E vamos pra jogatina? Eu vou contando pra vocês como que o jogo funciona enquanto isso Vamos jogar o modo campanha aqui Ah, mas não isso, por que, né? As habilidades do Aki são duvidosas Galera, é o seguinte, tá? Eu toda a vida fui muito fã de Comandos, eu achava Comandos um dos jogos mais maravilhosos que existia, tá? Comandos é um real tactic, vamos chamar assim, ele não é exatamente um... Bom, ele é bem RTS, só que diferente de Age of Empires, diferente de Warcraft, desses jogos que você tem que construir suas unidades Basicamente você comandava um grupo de unidades em algumas missões, tá? Missões militares E isso aqui é bem isso, você comanda unidades em missões militares numa estratégia de tempo real Só que ele é meio que dividido em turnos enquanto todas as coisas acontecem Você dá ordens separadas pros seus soldados e várias coisas acontecem Aí a joga junto, ela também vai se movimentando enquanto esse turno vai acontecendo O turno, o jogo, apesar dele ser quebrado por turnos, ele... o turno ele acontece de um modo contínuo Não é simplesmente clicar em Next Turn e ver o que acontece Então, isso dá uma profundidade, isso dá uma diversidade, isso dá uma característica muito marcante, muito legal em Broken Lines Quando eu vi o jogo, de cara eu já me lembrei de comandos Eu tô com comandos pra trazer pro canal tem alguns meses já, pra falar a verdade E até hoje eu não consegui gravar de novo E foi muito legal ter acontecido a oportunidade aqui de trazer Broken Lines, tá? Aqui é mais ou menos a historinha, eu confesso que eu não me lembro da historinha Se não me engano, o avião deles foi abatido e tal Eles caíram num lugar estranho aí, eles estão tentando reunir todo mundo pra ir embora Eu comprei a missão deles, enfim Ok? Deixa eu ver se dá pra eu cortar isso aqui, na verdade dá Vamos cortar, acho que ninguém se interessa na cinemática, é isso Então, ok, nós temos que chegar nesse lugar aqui, aparentemente, né? Isso aqui é o nosso ponto de chegada Vamos dar uma olhada aqui, o que ele tá pedindo WSD pra mover a câmera, ok, eu já fiz isso Vou ver aqui um pouquinho E, além disso, o Plesla Waypoints Ele basicamente tá me ensinando no tutorial aqui, né? Eu não quero saber do tutorial Eu vou andar até aqui pra vocês entenderem Então, olha só O turno vai começar agora Então, esse cara, ele vai mover pra cá, tá? E eu vou, com isso, avistar ali pra frente Eu vou gastar 3.1 segundos pra me mover até aqui Na verdade, eu vou até cancelar isso aqui Eu quero me mover abaixado Primeiro eu vou me abaixar e daí eu vou mover até aqui Porque eu não sei que tipo de soldado tem aqui, né? Então, vamos fazer isso primeiro Nós estamos aqui com o Recruta Avery Vamos andar aqui, perfeito Tô passando o turno, tá vendo que o turno é contínuo? Enquanto eu estou fazendo isso aqui O I.A. também vai jogando, certo? E você pode ativar várias coisas Pode fazer vários comandos no meio desse turno Nesses 10 segundos que você tem, né? Você pode... E cada carinha desse, ele tem uma habilidade especial Na verdade, esse cara aqui é do Rifle Então, ele tem a habilidade Supression Que é bem interessante, muito útil, tá? E ele aqui, aparentemente, tem uma bandagem também Que ele consegue se curar E além disso, ele tem Bullet Storm Que eu confesso que eu não sei o que é Ganha um bônus de Supressão Enquanto eu estou suprimindo O dano é aumentado em 50% E a cobertura é aumentada em 25% Ok Vamos andando aqui mais um pouco Eu vou vir até aqui, eu acho Vou vir até aqui Eu quero ver o que tem ali Vamos devagar aqui Porque eu não quero me dar com um monte de soldados aqui de uma vez Por mais que eu esteja gastando tempo, né? Cada turno tem mais ou menos 8 segundos, né, galera? Não é nem aquele tempo que eu falei, não Vou andar até aqui Eu deveria... Eu deveria... Ok, contato Então, por isso que o turno parou no meio, né? Por isso que eu não quero... Refazer alguma coisa Mas isso aqui é um cara aqui, aparentemente, ok? Eu vou... Eu vou vir pra cá Vou vir pra cá Enquanto isso eu vou atirar Porque nesse modo que eu estou me movendo aqui Ele move atirando Se eu correr, eu não consigo atirar Isso... Na verdade, não Na verdade Eu tenho que levantar aqui Wait normal Porque aqui ele não atira, tá vendo? No shotting, better cover Isso aqui Atira normalmente Então eu vou levantar E vou andar pra cá E deixar ele atirar normal Eu poderia usar o suppression aqui também Enquanto isso É... Na verdade, vamos usar o suppression aqui de cara E assim eu já vou levantar E eu não vou dar chance pra esse cara Sério que eu não vou acertar? Ufa Pensei que a gente não ia acertar, galera De verdade, ok? Então menos um Perfeito Vamos ver pra ali Agora ele tá andando normal Ele chama mais atenção Quando ele tá fazendo isso Perfeito Provavelmente ali tem soldados, né? Provavelmente tem Vou andar até aqui Se não tiver soldados Eu vou andar até... Aqui, eu acho Aproveitar a scuba daqui Depois a gente vai andar até... Aqui assim Perfeito Ok, vai Vamos dar mais ordens Porque daí eu não fico perdendo turnos Não viu ninguém Não viu ninguém Agora ele viu alguém ali Aparentemente é um amigo meu, né? Ok? Achei o... Quem? O Woody? E aí, o Woody? Como é que você tá? Vamos levantar aí, meu querido Vamos lá curar ele Perfeito Na verdade, deixa eu até... Tirar isso aqui Vamos lá simplesmente curar ele Vai Perfeito Quando eu clico nele assim Eu consigo levantar ele Eu dou a mão pra ele levantar, certo? Ele levantou ele um pouco Pouca vida e tal Mas levantou pelo menos E agora eu controlo os dois caras O Woody, aparentemente Ele é um cara com uma shotgun Tá vendo? Ele é um cara com uma shotgun Ele é um cara de contato direto É Deixa eu trazer o Woody pra cá Sim Você pode vir Ok O Woody pode vir O Woody eu não quero colocar ele em campo aberto Porque ele tá um pouco mais machucado Pode Não dá pra lá Ok Ah Don't feel so good Ok O cara Não tá tão bem Ah, ele pediu pra eu usar a bandagem nele Ok Então na verdade Vocês Cancelem As atividades de vocês Passa a bandagem aqui Em Quanto tempo que você vai gastar? Dois segundos Perfeito Sim E depois você pode correr Ai Você Pode Eu queria ter um comando pra esperar Galera Eu não acho que tenha um comando pra esperar Eu Tenho um comando pra esperar? Será? Eu Sinceramente Não acho que tenha um comando pra esperar Ok Deixa eu tirar isso aqui Eu vou ter que Andar um pouco Quatro segundos até ali? Não Não, não, não Quatro segundos é muito tempo Cinco segundos Depois Vem pra cá também Vai Vai enrolar Não, o que? Não Ops Acho que não funcionou O que eu queria fazer Deixa eu cancelar isso aqui tudo Por algum motivo não funcionou Ok Vamos fazer isso Vamos curar aqui pra não Não ter problema Então espera Cura Perfeito E agora vocês vêm No lugar certo Perfeito Andar pra cá Acho que é um bom lugar pra se andar Pra ver se tem mais gente aqui Ok Aparentemente não Será que não vai ter nada até lá em cima? Eu acho que vai Porque senão nós não teríamos isso aqui Você veio pra cá E o hoje também veio pra cá Deveria estar abaixado Pra pegar a power Mas tudo bem Olha lá O maior problema é Quando ele tá do lado de cima assim Ele tem muita vantagem pra atirar Tipo Muita vantagem pra atirar Aqui nós vamos ter um problema gigantesco Pra atirar nesse cara Seria louco Até um pouco de loucura Tentar atirar nele Repara Se eu vou correndo pra cá Eu nem tenho chance de atirar nele E aqui ele tem uma ótima chance Pra atirar na gente Se eu passar a distância Aparentemente ele não Ele não vai conseguir Atirar na gente Vamos fazer isso então Perfeito E o outro mais ou menos A mesma coisa Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Porque nós vamos dar a volta Provavelmente pra pegar ele ali por trás Tentar atirar Tentar combater ele aqui Do lado de baixo Significa Com certeza Significa Perder por cima Au 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 Ok Só sai correndo Au Au O Woody acabou de Ser revivido aqui O cara já tá morrendo Oi Fine Ah Vocês venham Pra cá Pra cá E você cura o Woody E você vai curar Você vai tá aqui né Vai curar o Woody Pronto É isso Vai É isso Sim 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 Oi Sim Eu vou pra cá, eu vou pra cá, pronto. Take them down! É, com certeza tem alguém. Pera, Wood! Não! O que? Não! Ahm... Deixa eu cancelar isso aqui. Você vai fazer isso. O Wood, ele vai vir... Pra cá... Pra cá e pra cá. Eu vou fazer isso porque eu acho que Meu tiro de surpresa aqui vai... Parar isso aqui. Ei, eu cancelei a andada com o cara. O que? Algo de errado não tá certo, tá? Algo de errado não tá certo. Eu cancelei isso aí. Não, não valeu. Não tem mais... É... Errei o kit. E aí? Você vai pra cá. Vai pra cá. Onde tá você? Lá em cima? O que você tá fazendo aqui? E como você sai daqui, né? Você consegue avistar aquele cara dessa distância? Acho que não, né? Hum... Ok. Vamos esperar os caras. Isso aqui não valeu, galera. Eu realmente tinha cancelado o tiro dele. Não sei porque esse cara viu isso. Basicamente não sei. Chega de tutorial, vai. Passar de novo. Ok. Vou cancelar isso aqui. Agora vamos lá, né? Eu... Na verdade vamos pegar esse cara aqui e eu quero que ele venha pra cá. Sim. E o cara do tiro aqui e o Wood fica... Onde esses caras virão. Vamos ver se na hora que eu passar aqui eu vou avistar alguém. Pode ser que eu aviste. Aparentemente não avistei ninguém. Perfeito. Perfeito. Ok. Então agora com esses caras o que eu quero que eles façam? Eu quero que eles abaixem. Ok. Você também pode abaixar. Ok. Aí você venha... Pra cá. Você venha pra cá. Ok. E o Wood também. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero que você abaixe pra pegar a cover. E venha pra cá. Porque... Pode ser que tenha gente aqui, né? Olha lá. Ok. Então o Wood. Eu quero cancelar essa ação. Eu quero que ele se esconda aqui melhor. Você pode vir... Pra cá mesmo que é um pouco em desvantagem. E você se eu mirar naquele cara. Eu tenho boa chance de acertar ele. Daquele lugar ali. Então ok. Pode executar a ação. Vou pegar isso. Certo. 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 Pra ele dar um tiro mirada. Aparentemente ele não consegue. Ah, eu não quero arriscar o Wood. Então eu deixo ele ali por enquanto. Você pode vir... Agora ficou faltando o Wood, né? Pra fazer um... Um bom trabalho aqui. Simplesmente fazer isso. E é isso. Tô tentando deixar aquele cara em pânico. Não precisou. A gente conseguiu derrubar ele. Perfeito. Você pode vir... Pra cá. Você vai pra cá. Você vai pra cá. Você vai pra cá. Perfeito. Calma. Flanquinhos. Assim. Você já derrubou o cara. Aparentemente não tem mais ninguém. Ok. Você pode vir... deeds? Na verdade? Mmh. Perfeito. Calma. Calma. 招ita. Pra cá. Vamos ver se a gente acha alguém. Tinha um cara aqui, né? Pra ter um cara aqui. Não tenho tanta visão daquele lado. Oi. Você pode vir pra cá. O de... Não queria levar de seu pão aí, mas ok E você... Pode passar correndo pra cá, certo? Ok, só vai É pra ter um cara desse lado E de fato tem Então você vai fazer um suppression aqui O Uji tá chegando Na hora que ele chegar Eu quero que ele Tente derrubar esse cara Não vai conseguir, mas ok, whatever Whatever nada Você pode passar Por essa direção aqui E tentar derrubar E você Na hora que você chegar ali Você vai dar um tiro Não, não dá pra dar um tiro de nada Fala sério O que é isso? Uau, tem mais de um cara ali Ah Pera Você continua dando surpresa nesse cara Pra esse cara não se mover Você venha Pra cá E tenta derrubar esse cara E você Continua dando um tiro mirado aqui Pode vir pra cá, né? Dar um tiro mirado nele Bem melhor Ok Sim Deu certo Perfeito Derrubamos o cara Temos sorte de sobreviver Etc, etc, etc A história não me interessa E é isso Vamos cancelar tudo aqui Não sei se todos iam pra lá E vamos cumprir a missão Estão dando reload na arma Porque tem isso Perfeito Checkpoint Hello there Vamos começar a próxima missão, galera Vamos ver como é que ela é Vamos ver se a gente vai conseguir Alguma coisa aqui também Turututu Racket Galera, o jogo é bem interessante Tá O grande segredo do jogo É conseguir flanquear sempre Sempre que você conseguir flanquear melhor Tá E usar as habilidades corretamente Por exemplo, a habilidade Supress Provavelmente é uma das habilidades mais fortes desse jogo Tá Então, perfeito Pegamos o cara ali Vamos continuar aqui Continuar Perfeito E agora nós temos os três aqui Vamos dormir É isso Ok Vamos dormir Vamos ver o que rola Underset The next morning Hum Mais sobreviventes Tá bom O load é um pouquinho demorado, galera Eu confesso Ahn Perfeito Vamos lá Vamos ver o que rolou aqui Bom, vamos cortar a cinemática Vai Ninguém se interessa pela cinemática Mentira Às vezes eu me interesso pela cinemática Mas agora eu quero, de fato, jogar o jogo Perfeito Então a gente tá aqui Eu não tenho a mínima ideia qual que é a nossa missão Mas é isso Qual que é o nosso Checkpoint Qual que é a minha missão Qual que é a minha missão Chegar aqui Chegar ali Perfeito Ok Então o que nós vamos fazer Vamos devagar aqui Você é o cara Você Espera Onde você tá É um rifle Agora mudou tudo Você tá com o Inchester E você tá com a metralhadora Perfeito Sim Agora você é a mulher do rifle Você tem habilidade quick flicks O que que isso faz Quando isso faz first size O negócio é bom Então tá ok Então você venha Venha pra cá Esse cara Esse cara aqui é o cara da metrânca Da shotgun Vem pra cá E você vai pra cá Vamos ver o que que tem ali A gente tem que andar né galera Não tem o que fazer Tem que chegar lá no lugar de ir embora A gente tem que andar Perfeito Perfeito O que ele tá falando Que tem pessoas à frente Não sei Vamos lá Vamos chegar até aqui Vamos ver se alguma coisa acontece Aparentemente nada Por enquanto Talvez ali tem alguns scouts Algumas coisas Então você do rifle Venha Pra cá Esse cara da shotgun Venha pra cá E o cara da metralhadora De fato tem De fato tem Então Você vai chegar ali Vai dar um tiro mirado Naquele cara Esse cara da metrânca Ele vai chegar ali Daí ele vai subir aqui Pra ter um bom Uma boa mira desse cara E o meu cara da shotgun Ele vai chegar aqui E também vai subir aqui O cara correu Ops Tá That's not good Você Qual que é a mira que você tem ali Não muita E aqui Também não muita Ok Então vamos nos posicionar melhor Você venha Pra cá Então atira Nesse cara Que tá sem posição Esse cara aqui Eu vou dar um surprise Nesse cara Aqui Pra ele não atirar E o meu cara da shotgun Eu quero que ele corra Aqui pro lado Quero que ele corra Aqui pro lado E Acho que ele não vai pegar o tiro Da metrânca E faça isso Vamos Ok Perfeito Vamos derrubar Isso O cara da shotgun Pode ir pra cá E o cara da metrânca Pode continuar fazendo isso Perfeito A gente não Tem problema Perfeito Derrubado com sucesso Yeah Primeiro posto Aparentemente Pego Cinematic O que que tá rolando Ali um monte De soldados Enterrados É isso Ok Ninguém tá com comando Perfeito Ops Não Ah Você Vai Pra cá Aqui pra frente Imagina eu que não tenha nada Nesses lugares Só quero ver o que que tá rolando Aqui Dá um certo medo Vir pra cá Porque eu não tenho Cover nenhum Aqui na frente Eu nem consigo Ir pros lados Aqui Eu vou ter que sair Correndo mesmo Talvez usar A carroça Como Esconderijo Vou colocar ela Desse lado Aqui Meu cara Da shotgun Eu posso Colocar ele Aqui E você Da metralhadora Aqui Pronto É isso Obviamente Tem um cara Lá atrás Ok Vamos cancelar Isso aqui Você Tem uma boa Visão Desse lado Não Aquele cara Tem toda vantagem Do universo Pode vir Pra cá E tentar dar um tiro Mirado nele Você consegue Dar um surpresa E esse cara Eu quero que ele Venha Pra cá E então Pra cá Deu um tiro Pra derrubar Esse Perfeito Derrubado Com sucesso Provavelmente O meu cara Da metralhadora Pode finalizar Pode finalizar Aquilo ali E vocês Venham Pra cá Ok Não sei se vai Ver mais gente Pra frente Não Derrubado Com sucesso Estamos indo bem Galera Estamos indo Muito bem Você Venha Pra cá E aí Ok Isso aqui nem É cover direito Mas eu realmente Quero ver se a gente Vai encontrar alguém Aqui De fato Encontramos De fato Encontramos Então Tá O cara Da metralhadora Que é esse Você consegue Fazer isso Não É uma distância Máxima Eu quero que você Corre Corra Até Aqui E aqui Você faz Supress Perfeito Você Consegue atirar Daqui Não Você pode vir Pra cá E tentar atirar Ok E meu cara Na shotgun Ele pode vir Pra cá Não quero Passar Da linha A linha cruzada E talvez Pra cá E então Aqui Tentar derrubar Perfeito Então Para que seja Só um Se tiver mais Eu tô ferrado Oh Tem Oh Gotten Ok Você Deixa eu tirar Isso aqui Eu vou fazer Isso Ok Ok Esse cara Que urgentemente Precisa fazer Isso Você vai dar Um tiro Mirado Aqui Esse cara Vai sofrer dano Agora Não tem Nem como Você já está Executando Isso É um tiro Mirado Aqui Tá Lovado Ok Perfeito Galera O negócio Tá complicado Tá Sim 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 Ok Sim 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 E você Perfeito Vamos E agora eu tenho que subir né, subir sempre é terrível Vou vir até aqui Vamos ver se vai acontecer alguma coisa Se a gente vai visitar alguém Eu deveria ter esperado pra agir mais junto Aparentemente ninguém Você venha pra cá Boa vantagem de high ground aqui Você pra cá E você pra cá Ok Agora a coisa complica Tá Tem gente aqui na frente também Quem é você? Não, você é mais uma atiradora Boa E eu tenho uma smoke grenade aqui Não preciso na verdade Você daqui consegue atirar? Consegue muito bem Perfeito Então você passa isso Você daqui consegue atirar? Na verdade você é o que eu vi só atirando Agora modificou tudo de novo Também tem outra visão Sim, tudo bem Esse cara aqui eu quero Deixa eu cancelar isso aqui Você consegue atirar a granada lá embaixo? Consegue, atira a granada lá embaixo então Sim Ok Sim Esse cara aqui eu realmente quero que ele venha pra cá E aqui você vai tentar Pausar pânico nesses caras É isso Perfeito Você provavelmente tem visão livre pra esse cara Sim, ok E você também provavelmente tem visão livre pra esse cara Perfeito Você pode descer Sério que eu não vou conseguir derrubar aquele cara? What the fuck? Sim Pode descer Não é possível Ok Não é possível que esse cara não vai morrer Não Ok Olha, agora que eu reparei que minha mão às vezes fica aqui na frente I'm sorry I'm sorry Vamos lá F1 aqui 2 aqui 3 aqui 4 aqui E o nível de baixo Já achei outro cara Deus do céu Você consegue acertar aquele cara? Não Ok Você consegue acertar lá? Por muito pouco Perfeito Na verdade Deixa eu cancelar todos os movimentos Perfeito Então Você vai vir aqui E tentar dar um tiro mirado lá dentro Péssimo Pior que eu não quero adiantar muito Porque eu acho que vai ter mais gente aqui Quase Você é o cara da Da metranca Você vai Você adianta aqui E daí você tenta Se aproximar desse cara Que seja Isso é uma péssima ideia que eu fiz De verdade Você ia pra cá? Cara, eu nem WTF Depois pra cá E você E você Vem pra cá E tenta dar um tiro mirado É isso É isso Só que esse cara aqui Essa última movimentação dele Eu vou cortar Só vi um cara Vamos ver se a gente consegue derrubar ele Ele nos viu A gente não tínhamos visto ainda Visto ainda Pensei que tinha Ok Pode trocar tiro A vontade é nossa Perfeito Agora deixa eu invadir lá Você consegue dar É, na verdade eu quero fazer isso Não se adianta Os caras da shotgun Você teria visão lá Você invada lá dentro Tem outro ali fora Ok Ah, você Eu consigo atirar lá? Não Ok Então na verdade Você vai ver Até aqui E vai fazer surpresa Esse cara Você vai ver Pra cá E a outra Pra cá também Provavelmente não tem Perfeito E o cara da shotgun Você consegue derrubar esse cara? Não Quero que você venha pegar o cover E aí você tenta derrubar esse cara Derrubou? Fala sério Tá bom A gente conseguiu derrubar o cara Maravilindo Provavelmente tem mais gente por aqui Vamos colocar todo mundo aqui Provavelmente tem mais gente Não deixou os caras chegarem Olá Vamos, galera Você vai chegar aqui E fazer isso O cara da shotgun Ele vai vir pra cá Ir pra cá E tentar derrubar esse cara Você vai vir pra cá E dar um tiro virado E você Sério que isso aqui não dá cover? Fala sério Fala sério Não tem lugar nenhum que eu consigo vir aquele cara Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ok Ok Você vai virar lá Não Se tem uma boa mira daqui Mais ou menos Você já tá fazendo isso Sério que eu não tem visão nenhuma lá de cima Lá de baixo Lá de baixo, aliás Vou vir pra cá E daí tentar atirar lá em cima Eu estou contando que esse cara aqui vai morrer Galera, é bom É bom explicar isso E você aqui, talvez ali Não, continua com nada E você pra cá E você pra cá E daí mira Esse cara Esse cara provavelmente vai correr Ele provavelmente vai correr E o cara da 12 Ele pode Yes Você pode fazer isso E daí você corre Bem arriscado Você tá tão longe assim Você pode correr pra cá E tentar Derrubar Esse cara Ou gota Eu fiz errado Você corre pra cá Pronto E aí Tenta derrubar esse cara também Perfeito Acho que não Fala sério Deu errado de novo O cara da metralhadora Eu tenho que pegar um posicionamento Um pouco melhor Pode vir pra cá E aí Tentar fazer isso Você De fato Pode vir pra cá E tentar Atirar nesse cara Na verdade Corta isso aqui tudo Não sei onde você tava indo Mas Faça isso que eu tô dizendo Vem pra cá Tenta tirar esse cara E você Você não tem visão nenhuma Pode vir pra cá Pode vir pra cá Na verdade Cancela essas coisas É pra cá Tenta acertar E o cara da metralhadora Você vai fazer isso aqui Você pode correr Pra cá Pra cá Tá funcionar Mas é isso Os caras tão olhando pro outro lado Tão com as pistola Estão fazendo nada Tão fazendo nada Tão fazendo nada Os caras tão jogando Uma granada Ou é engano meu o engano meu você pode vir pra cá e tenta derrubar esse cara aqui você está muito atrás pode vir pra cá e tenta da surpresa nesse cara e você pode vir pra cá e tenta 60 não necessariamente aquele cara vai estar ali ou ele foi lá pra dentro aquele ali se escondeu você está aqui atrás pode vir pra cá e tentar dar um tiro cancelar isso aqui aqui o cover está muito alto e ele está longe vem pra cá e tenta dar um tiro aqui virado vai você é o meu cara da 12 você pode entrar meu deus vai tomar muito tiro ali dentro pode passar correndo aqui dá um tiro ali e o meu cara da metralhadora já está fazendo já está fazendo a fila ali já está complicada galera pode vir pra cá e tentar fazer surpresa uau não consigo fazer surpresa não consigo fazer surpresa na verdade quer saber aconselha isso aqui e vê uma granada aqui dentro e daí você sai correndo pra cá e derruba esse cara pronto e ok esse cara pode cancelar isso aqui esse momento de roupa e depois vem pra cá depois faz o rodeio ali esse cara da metrânica pode continuar tentando fazer surpresa lá dentro ok você tem mira desse cara então pode continuar atirando ali e você pode vir até aqui e mirar nesses caras correndo ok então vai esse cara ainda não derrubou o cara da metrânica tem aqui dentro derruba essa pessoa aqui e o outro correu ali de alguma forma você venha pra cá e dá tiro mirado nele você venha pra cá e dá coisa aqui esse cara aqui não morreu? aparentemente não sim e você pode vir e você pode vir para cá e tentar mirar ali não, não dá sério e vai para cá e tenta mirar ali pronto ok e agora aquele cara lá de dentro vai morrer perfeito agora que eu não me mate yeah baby deu certo certo perfeito missão completa galera eu vou encerrar eu realmente espero que vocês tenham gostado o jogo é muito da hora eu poderia perder horas e horas jogando isso aqui mas agora a gente tem que encerrar meu nome é Waka barulheira meu nome é Waka mas que é um prazer ter vocês aqui comigo se você deixou deixa o like aí deixa aquele comentário pedindo por mais episódios aquele abraço e até mais tchau tchau galera